Fala galera, beleza? Tudo bem com vocês? Sejam todos muito bem-vindos aqui, quem fala com vocês é o GSP3 Sejam bem-vindos de volta ao canal RepúblicaDG E é claro que hoje eu trago uma novidade pra vocês, principalmente pros amantes e compradores da Amazon É isso mesmo galera, o cartão de crédito da Amazon já está disponível no Brasil E galera, pra comemorar esse lançamento a gente tem muita coisa bacana, eu vou falar por tópicos aqui, tá? Eu vou dividir algumas coisinhas pra vocês, pra poder explicar mais sobre os benefícios de ter um cartão da Amazon E é claro, se você é um comprador, gosta de comprar pré-venda na Amazon, seja em games, gosta de comprar consoles, acessórios Acessórios pra sua casa mesmo, móveis, enfim, você pode usar o cartão da forma que bem entender Então eu vou deixar uma explicaçãozinha básica aqui E é claro, informar pra vocês que o cartão finalmente já está disponível no Brasil Ele está liberando aos poucos, tá galera? Eu consegui inclusive acessar, tentei criar o meu cartão, infelizmente não consegui, não estou devendo pro Serasa, tá? Tá tudo certo com o meu score, então Serasa, tá tudo certo, libera lá Mas enfim, brincadeiras à parte, tá galera? Eles estão liberando aos poucos, eu acredito que até o final do sexta-feira, ou até mesmo no sábado Acredito que pra uma boa parte das pessoas já vai estar disponível pra poder solicitar o cartão E é claro, eu vou deixar aí pra vocês na descrição pra poderem acessar o link e tentar conseguir o seu cartão de crédito da Amazon Mas obviamente, sem enrolação, se puder deixar aquele like, se inscrever no canal, vai estar ajudando demais no nosso trabalho Novamente, vou deixar os links aí na descrição Tanto também dos nossos grupos e o WhatsApp do... WhatsApp e Telegram Os nossos grupos do WhatsApp e Telegram da Desconto em Games Desculpa aqui, tá galera? Tudo no improviso Mas enfim, vou deixar aí o link pra vocês, pra acompanharem todas as ofertas A gente publica lá notícias sobre games A gente também publica todas as ofertas, 24 horas, de domingo a domingo, beleza? Vamos lá galera, vamos pro que interessa E tá aqui a notícia do nosso amigo Juan Carlo O cartão de crédito da Amazon já está disponível no Brasil E é claro galera, a gente tem muitos benefícios, conforme eu tinha mencionado pra vocês, tá? E pra começar, a gente tem a vantagem dele ser Mastercard Ou seja, você sendo um cliente Mastercard, você pode usufruir de inúmeros benefícios Além da loja digital da Amazon, tá? Inclusive em sites como ingresso.com, você pode aproveitar as promoções também, tá? Sendo cliente do Master E aí a gente tem muita coisa bacana, às vezes a gente consegue ingresso mais barato A gente também consegue cashback no posto de gasolina A gente sabe que a gasolina tá subindo cada vez mais Fica naquele negócio, né? Sobe, desce, sobe, desce Enfim, mas aí você tem cashback também em postos de gasolina A gente também tem algumas outras lojas participantes, tá? São muitas lojas, então procure no seu bairro Pode ser que tenha algum posto Enfim, tem muita coisa bacana Sendo cliente Master E é claro, o principal, tá galera? A gente não tem anuidade nesse cartão Então você pode criar o cartão e se despreocupar Porque você não vai ter que pagar nada Zero reais, free, grátis Totalmente grátis o cartão de crédito Você pode usar quando quiser, onde quiser E como bem entender, tá? Com consciência, tá galera? Gastem com consciência E é isso, tá tudo certo Bom, a gente tem um cartão de categoria Platinum Mastercard Inclusive a gente tem os benefícios Conforme eu tinha mencionado E o mais legal, a gente tem parcelamento Em até 15 vezes sem juros No site da Amazon Então você que gosta aí de comprar bastante na Amazon Seja em console e quer parcelar Tá meio apertado no mês Mas quer fazer uma parcela Que vai ajudar um pouquinho aí Nos seus gastos do mês Você pode parcelar em até 15 vezes sem juros Principalmente nos produtos Que estão com o selo de Amazon Prime, beleza? A gente também tem 3% de cashback Em todas as compras da Amazon Ou seja, caso você não saiba, é claro Se você tem o cashback Você pode usar o valor Você recebe de volta o valor de uma compra Por exemplo, eu gastei 50 reais Mas eu recebi um cashback de 5 reais Então esses 5 reais vão de volta Pra você poder gastar em outras compras Então são benefícios incríveis, tá? Eu resumi o básico aqui pra vocês Pra deixar claro mesmo Então, se você tem um cashback de 5 a 10 reais Você pode usar em uma outra compra Seja ela numa pré-venda Enfim, tem muito benefício Tem muita coisa bacana A gente também tem 3% de cashback Como eu falei Usuários Prime Algumas compras terão até 5% de cashback Então, isso aqui é insano, tá galera? 5% de cashback A gente também tem 2% de cashback Em compras internacionais Viagens, entretenimento E muito mais Claro que a gente também tem 1% de cashback em postos de gasolina E outros locais Conforme eu tinha mencionado pra vocês Pode parecer pouco, tá galera? Mas vai juntando de pouquinho em pouquinho Pra você ver Porque você até consegue Comprar, talvez pagar Até a sua gasolina, não é mesmo? Mas enfim A gente também tem 50 pontos Pra clientes Prime Principalmente nos 3 primeiros meses Então nos 3 primeiros meses Você vai receber 50 pontos Depois a gente também tem 10 pontos pra clientes Não Prime Nos 3 primeiros meses também E cada ponto desse Equivale a 1 real, tá? Então são muitos benefícios Você ainda pode conseguir Uma graninha aí Pra poder gastar No site da Amazon, beleza? Eu já tinha explicado pra vocês Como funciona o cashback Que o Juan também fez De forma resumida Pra facilitar O entendimento de vocês Eu vou deixar aí na descrição Tanto o link pra tentar adquirir O cartão de crédito E também, é claro É claro Eu vou deixar o site pra vocês Com tudo aqui Porque o Juan explicou muito bem Mandou muito bem Juan, parabéns aí pela escrita Mas, vamos lá Também, galera A gente tem aqui Quais tipos de cartão Serão disponibilizados E como eu terei acesso A fatura, tá? A gente vai ter 2 modelos aqui Tá, galera? A gente tem o normal Cartão normal, padrão Que é um cartão branco E a gente também tem o Prime Que é o azul escuro Os usuários vão poder Acessar essa fatura Através do aplicativo Bradesco, tá, galera? Então, todas as transações São efetuadas Pelo próprio Bradesco, tá? Fiquem atentos nisso Já deixei aqui claro Pra vocês O que é um baita ponto positivo Certo? Outro ponto também Que a gente precisa destacar É que as carteiras digitais Infelizmente ainda Não estão funcionando, tá? São adições Que serão implementadas Aos poucos Então, se você tiver Um iPhone Um iPad Um Apple Watch Enfim Você vai poder Daqui a alguns meses Talvez Ou até logo mais, né? Nunca se sabe Mas daqui a um tempinho A gente vai conseguir Acessar e pagar as faturas Através do Do celular Enfim Mas ainda não tá liberado Tá, galera? Então já deixo claro Aqui pra vocês Tem algumas coisinhas Que já estão liberadas E ainda não estão Mas eu acho que eu fiz Um resumo básico Pra vocês De tudo que está por vir Aí quando você conseguir O cartão de crédito Da Amazon, beleza? Vou deixar novamente O link na descrição Pra você acompanhar Caso prefira a leitura Pra entender um pouquinho mais Sobre como isso funciona Beleza? E se puder se inscrever No canal Deixar aquele like Acessar os nossos grupos Do WhatsApp E Telegram A gente publica De domingo a domingo Promoções de games 24 horas por dia, galera Então o tempo todo Você vai ter oferta De games lá E é só acompanhar Os nossos grupos No WhatsApp e Telegram No mais é isso Queria agradecer Por todos vocês aqui Claro, se puder Deixar o like Se inscrever no canal Vai ajudar muito No nosso trabalho E é claro O comentário é sempre válido Valeu Tamo junto E até a próxima Fui